A proposta de hoje é a gente bater um papo sobre toda essa história da Sigma e fazendo parte dela, a gente está trazendo aqui três elementos, três pessoas aqui que vão bater papo aqui com a gente. Lembrando aí que a Sigma está no Facebook, está no YouTube, então deixa eu chamar os amiguinhos aqui, o Alexandre, muito bem-vindo, Alexandre. Boa noite, boa noite pessoal. Agora vamos chamar o Fernando. Olá, boa noite. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, Marcão. Beleza aí, está tudo certo aí embaixo. Gente, a ideia é que é um papo mesmo com vocês, mas eu lembrei aqui de algumas coisas, e é assim, eu acho que os mais velhos aqui, se bem que o Márcio já... Quantos anos, Márcio? Dez. Dez anos de Sigma, né? Dez. Bacana, e o Fernando tem um pouquinho mais do que eu, né? Quanto tempo você está, Fernando? 22? 21, né? 22. 22, né? 21, é, isso aí. Você tem alguns meses, né, na frente? Exatamente, acho que são seis meses, seis a sete meses de diferença. Por aí. É, é muito, muito... Faz tempo, né? Faz tempo. Isso é de Sigma, né? De amizade aí com... Ah, faz tempo. A gente trabalhou junto, hein? De amizade aí com o Marcão, aí vem de muito antes disso. Nós trabalhamos juntos. Bom, gente, para quem não sabe, eu era cliente da Sigma. Fui um cliente da Sigma nos anos 90, comprei muito computador da Sigma, tive o privilégio, o privilégio de verdade de ter conhecido o Roberto, nosso saudoso Roberto, e não vou nem começar a falar dele, porque uma vez eu fiz um clipe para ele, para uma das festas no final de ano, não tive coragem de dar play, ninguém teve coragem, o clipe está guardado. E é assim, então eu era cliente nos anos 90 da Sigma, que já estava no ar, né? Mais voltada para a área de informática. E, mais precisamente, em 2000 e... Ano 2000 para 2001, né? Foi. Foi implantado o vídeo, e de lá para cá, pioneirismo, né? Posso dizer assim com... Eu anotei algumas coisas aqui, mas, assim, foi um pioneirismo de fato, né? A gente... O Fernando me ajuda, me ajuda a lembrar, mas... É, em verdade, a Sigma Vídeo, ela começou, digamos assim, quando começou o não-linear ali, né? Quando o vídeo passou a ser digital... Exato, a gente já começou... É, começamos o não-linear. A gente trouxe ali o know-how de informática da Sigma, que era o que estava ligando com o vídeo, e foi quando a gente começou ali, né? Assim, a Sigma Vídeo, propriamente dito, é dessa época. O primeiro produto da Sigma foi, exatamente, uma ilha de edição linear. Não, uma ilha de edição não-linear. Exatamente. E foram... É assim, o Fernando não dava conta de montar quando o pessoal começou a... Era muito legal. E, olha, só... Eu separei, para falar de ilha, eu separei um exemplo de nosso cliente querido aí da Champion, isso eu posso falar, lá de Anápolis, né? Sem brincadeira. Olha, em 2019, ele me ligou com um problema na ilha de edição, e eu não lembrava mais que ele tinha a ilha de edição nossa, que ele comprou TriCaster, eles compraram um monte de equipamento. Eu falei, mas que ilha de edição, meu? Você não compra a ilha de edição? Não, tem uma ilha... Ele mostrou a foto com aquele selo da Sigma, da primeira Sigma, né? Falei, cara, sistema operacional inexiste. Eu falei, olha, se você tiver sorte... Cara, isso aí tem 20 anos, meu. Você tem o DVD de restauração? DVD de restauração? Não, achou, ele tinha o nosso DVD de restauração. Sim, sim, eu lembro de ter comentado com a galera. Tem que trazer essas fotos aí para nós. Que era feito com o Norton Ghost, com o Norton Ghost, colocou ali e tá, e rolou, ele botou para funcionar, porque ela alimentava um outro produto nosso que ainda funciona, que é a ilha CG5, uma ilha de caráteres que a gente cansou também de montar e vender, CG5. Hoje, as soluções de software suprem tudo isso. Mas foi só, assim, do primeiro produto, as lembranças que vieram, né? E hoje eu tive uma reunião com o pessoal de marketing, com o Ed, o Jefferson, que são sócios da Sigma, participaram aí, e vieram mais coisas aí, né? Vieram a lembrança do nosso primeiro evento. Lembra disso, Fernando? Isso eu não falei para você. Lembra o primeiro evento da Sigma? Foi em São Bernardo. Na faculdade. Na faculdade, exatamente. Na Metodista. Eles têm foto disso, cara. Tem foto disso. Eu tinha cabelo, eu tinha cabelo. Não pode mentir, não pode mentir. Eu lembro como se fosse hoje a gente, eu, o Fernando, com uma ilha de edição, PC, e eu sempre fui mais fresco, no bom sentido, apesar de não ser, né? Eu sou palmeirense, mas eu fiquei com o MEC. Eu fiquei com uma ilha MEC e o Fernando ficou lá com a ilha PC. Eu torcendo, assim, para a ilha dar pau, não deu pau. Aí a gente ficou meio que disputando, né? E foi muito legal. Em seguida, fizemos a primeira feira, né? A Sigma participou de uma primeira broadcast cable. Ninguém acreditava, né? A broadcast cable, o standzinho. A primeira broadcast, a primeira stand. E daí para frente, né? Foi só stand maior, mas participamos todos os anos, enquanto existiu o broadcast cable, né? Enquanto existiu, a gente participou cada vez maior, cada vez... Então, outro case que eu lembro muito é que, primeiro, falando assim, falando de DVD, o Ed me lembrou disso, primeiro DVD, pode pesquisar aí a galera que estiver assistindo, primeira DVD que ficou pronto para o mercado, a ilha de edição queimando o DVD, tinha o menos R, o mais R, da Sigma. O Ed lembrou bem que a gente saiu no SBT, saiu o pessoal entrevistando, o pessoal das emissoras ainda não conheciam de perto a tecnologia. Então, eu lembro que o Fernando acabou demonstrando, fez lá uma finalização de DVD com dois ou três minutinhos, porque se fosse colocar uma hora, ia demorar um tempão para... Demorava um pouco. Então, ele fez lá com dois, três minutinhos, mostrou o DVD rolando, os caras, né? Você lembra, né? Saímos na Globo, no SBT, acho que Record, foi... Foi, mas... Então... Pioneiro mais uma vez aí. Uma coisa que eu ia falar, Marcos, vocês iniciaram aí, falando dos produtos, Trincaster, Trincaster, a gente chama, né? O que eu acompanho, né, com relação à Sigma Video, infelizmente muitos acabam buscando no mercado só preço. Esquece que por trás tem valor, né? E a Sigma tem um know-how gigantesco. Está aqui, ó, a experiência aqui na telinha aqui, os três aí do vídeo, do audiovisual, como eles dizem, o Márcio usa bastante esse termo, e não adianta só comprar, né? E aqui você tem experiência, e vocês vão ter um pós-venda com excelência, com esse time excelente, que hoje eu posso falar que eu tenho orgulho de fazer parte. E a Sigma Pro Audio, ela atende todo o Brasil, tá? Todas as revendas, na questão de áudio profissional e instrumentos musicais, né? Lojas de instrumentos musicais e áudio profissional. Então, se procurar produtos da Maqui, com certeza vocês vão achar nessas lojas. E também temos uma loja da Maqui, né? Inauguramos recentemente. Se chama lojamaki.com.br. Beleza, Marcos? Então, Marcião, dá o seu recado aí, dá o seu recado. Cara, mais uma vez, boa noite a todo mundo aí. Eu era da parte de vendas, eu entrei aqui, se eu não me engano, em 2009. Eu peguei uma parte da construção aqui da Sigma, eu vinha muito aqui com o Ed, eu trabalhava em uma outra empresa, e aí eu recebi o convite desse cara, que para mim, além de ser meu patrão, é meu parceiro, meu irmão, e muito longeagem de estar aqui até hoje. Inclusive, eu tive uma pausa da Sigma, eu voltei novamente com esse projeto novo da locação, que para quem não sabe ainda, né? A galera que acompanha a gente, nossos clientes, muita gente sabe que a gente não tem um departamento de locação ainda, né? Já estamos no mercado aí, vamos caminhar para o quarto ano, mas muita gente ainda não sabe que nós temos a locação. E eu queria falar um pouco disso para essa galera que não sabe. Então, galera, tudo que vocês compram na Sigma, os projetos que vocês veem na Sigma, que o Fernando faz, a gente também, lógico, as câmeras, switchers, tripé, microfone, e além dessa locação, dessas locações que nós temos aqui na Sigma, da parte de áudio também, microfones, mesas, também fazemos alguns eventos, fazemos lives. Então, para quem não conhece a Sigma locação, eu faço o convite, vem conhecer a gente aqui, né? Porque temos esse suporte. Se você não tem o seu investimento no momento, senta com a gente, vamos conversar, não perca o seu evento, que nós temos o melhor para oferecer para vocês. Caso você não tenha, né, essa grana para investir nesse momento, precisou da Sigma locação, estamos aqui à disposição de vocês, tá? Queria falar também, né, desse projeto novo que nós implantamos aqui na Sigma em julho, que é esse estúdio que eu estou aqui, não dá para vocês verem, mas dá para vocês sentir aqui que nós temos aqui um estúdio para podcast, evento híbrido, live de shows, super completo, sala de reunião, nós temos aqui camarim, então também convido a você, que tem um sonho de fazer um podcast, que tem uma vontade de fazer algum tipo de live, seja ela EAD, enfim, qualquer tipo de live para o seu evento, para a sua empresa, vem conversar com a Sigma locação e temos o melhor para oferecer para vocês, tá? Estamos aqui à disposição, entrou no nosso site lá, tem todos os nossos contatos, meu nome é o Marcio Lindberg, eu sou responsável por ela e estou à disposição de vocês no que vocês precisarem. E hoje, através desse cenário que vocês estão vendo, eu tive uma ideia, né, essa ideia, pelo que eu fiquei sabendo, já estava rondando a Sigma, mas não teve um pontapé, eu mandei exatamente essa foto para o nosso diretor, o Ed, e falei para ele, pô, as pessoas vêm gravar um podcast aqui, por que a gente não pode ter o nosso? Então, galera, a gente vai ter o nosso podcast, que ainda não tem nome. Nossa, eu já falo pouco, imagina. Vamos discutir isso essa semana, Marco, você vai ser entrevistado, mas a gente que vai entrevistar você, viu? Mas é isso, gente, muito prazer estar aqui com vocês. É, referente ao estúdio que o Marcio não está, né, assim, o espaço está bem legal, cara, o convite que ele fez aí, ó, eu queria reforçar o convite aí para a galera lá conhecer o espaço, que está impressionante, cara. O lugar está bem legal. Só porque ele que montou, ele... Não, não, a gente, não, ajudei um pouquinho, mas assim, iluminação, acústica de primeira, o espaço... É, a parte da acústica eu conheço, a parte do áudio eu sei quem fez, quem falou. A parte de equipamento de áudio, equipamento de vídeo, está 10, cara. Vale a pena passar lá, tomar um café e conhecer esse espaço que está... É, isso aí, a parte de streaming também, né? Hoje nós estamos com o Vmix aqui, né, Shadow? Tem Vmix, tem... Tem para todos os gostos, tem Vmix, tem Tricaster, tem a linha da Blackmagic, nós temos o Racky. Tem os Racky, tem... Aqui fazemos a live da forma que o cliente quiser. Não tem... O legal assim, né, Marcio? Como a gente tem o... Porque assim, a Sigma, como a gente sempre fala, é um parque de diversões, né? Para quem gosta de tecnologia. Então, assim, equipamento a gente tem de todo tipo. Então, quando o cliente chega, porque quer fazer um trabalho, quer conhecer o equipamento, tem disponibilidade, isso é legal. Então, ele tem a opção de configurar o estúdio da maneira que ele achar mais interessante, a qualidade que ele quiser. É um potência bem legal mesmo de ter esse espaço com essa versatilidade, assim, e opções de equipamentos, né? Que é o principal. Fala um pouquinho aí, Fernando, do teu trabalho aí. Sou Fernando Silva, eu fico à frente do departamento técnico lá da Sigma. Lá da Sigma porque eu estou de casa hoje, viu? E, assim, na verdade, o que passa por nós ali no departamento, né? A parte de pós-venda, praticamente dito, acompanhamento aos vendedores, que, assim, além de dar suporte ao cliente, tem o cliente interno também, que são os vendedores, toda a equipe ali da Sigma que precisa de informação técnica, né? Apesar dos treinamentos, essa coisa toda, a gente sabe que no dia a dia ali, o Márcio é comercial, ele sabe que na hora que está na linha de frente com o cliente ali, sempre escapa algum detalhe, alguma coisa, e a gente está ali para auxiliar nesse sentido, né? Tanto o cliente que já adquiriu o equipamento, durante a venda, faz parte também aí acompanhar os vendedores. Agora, não, por causa dessa pandemia toda, mas, assim, acompanhar os vendedores em visitas, aos clientes, visita técnica. Técnica, porque a gente, na visita técnica, a gente praticamente já levava todo o equipamento do evento, né? Então, quando a empresa, seja na parte da Sigma Locação, da Sigma Pro, Pro Audio, quando a empresa se dispõe a ir até o cliente, levar equipamento, fazer simulações no local, no caso da locação, no local do evento, ou então no local que vai ser instalado o projeto, isso já é um avanço muito grande na negociação, né? Dificilmente o cliente, ele vai querer olhar para outro lugar, vai querer continuar pesquisando, por quê? Porque a gente sempre tem essa questão de levar a solução até o cliente, e com isso ele já via funcionando no cenário dele, no espaço dele. Isso é bacana, isso conta muito. Sim. E eu, muitas vezes, como técnico ali, tinha que trazer o cliente, fazer a vez do vendedor e conversar, e o cara quer escapar, a gente traz ele de volta. Verdade. Mas, assim, a minha sempre foi ali, né? Parte de equipamento, negociação, fica com vocês aí. Mas a gente acaba fazendo as vias aí de trazer a informação para o cliente de uma forma, uma forma que ele entenda isso, muitas vezes até comercialmente falando, ele vai entender que a solução é viável para ele. Além das visitas que a gente tem também, nós temos a parte de assistência técnica, onde a gente recebe o equipamento dos clientes, em garantia ou não, fazemos orçamentos, enfim, toda essa parte de assistência técnica, de equipamentos que já não estão mais em garantia. Quando em garantia, também tem todo o processo aí junto aos fabricantes para poder atender aí o quanto antes. Mas a gente tenta aí atender dentro de um prazo mínimo, as fábricas também dão tudo o respaldo para a gente, com reposição de equipamento, com empréstimo, quando disponível, obviamente, a gente tem uma necessidade urgente, a gente empresta equipamento para o cliente, disponibiliza um outro similar para ele poder continuar trabalhando. Então, esse é mais um ponto do nosso trabalho ali, como pós-venda. Além dos projetos, junto aos vendedores, a gente faz o desenho dos projetos, indica equipamento, fala sobre soluções e o que mais. E é assim, o dia a dia... Consultoria, né, Fê? A parte de serviços também, assim como a locação tem os serviços, a gente tem o serviço de consultoria, a venda desses projetos. Então, assim, é um agregado de soluções que tem à disposição do cliente, né? Seja ele um cliente que está chegando agora na Sigma, que ele precisa de uma solução, ele precisa de um serviço, ele precisa de uma manutenção, ele precisa de uma garantia. Então, a gente tenta atender aí todos esses lados, todas essas frentes. Como a gente disponibiliza equipamento para o cliente, muitas vezes, isso ajuda, né? Porque tem um equipamento em garantia que chega, por exemplo, ah, meu switcher está com problema. Tem todo um trâmite junto à fábrica que vai, que volta, que chega. E muitas vezes o cara ali só tem aquele equipamento, que não pode ficar parado de jeito nenhum. A gente sempre fala, quem tem um, tem dois. Mas sabe que na realidade não é assim, né? O cara, ele investe ali, compra equipamento, acontece de dar algum problema, alguma coisa. E quando ele adquirir esse equipamento na Sigma, ele tem essa vantagem de quê? De estar respaldado, tá? Seja junto às fábricas, seja diretamente com a Sigma, através de empréstimo de equipamentos. Ou então, se ele precisa para um período maior, a gente loca por um valor menor. Enfim, é sempre tentando resolver o problema do cara. O equipamento por equipamento, muitas vezes, é o mesmo. Não é o mesmo assim, com as mesmas características, com as mesmas funções. Porém, assim, esses equipamentos que tem aí disponível, são equipamentos que entram no país já de forma duvidosa. Mesmo sendo o mesmo produto, já chega de forma duvidosa. Então, assim, o cara consegue colocar isso no mercado muito barato, porque não tem custo nenhum, não custou nada para ele, praticamente. Agora, assim, quando tem um produto legalizado no país, toda uma estrutura por trás, todo o conhecimento que a gente tem, essa proximidade com as fábricas que ajudam a gente nesse pós-venda. Então, assim, tudo isso é valor que vai se agregando, né? Toda a estrutura que a Sigma tem para poder atender o cara depois, se tiver algum problema ou se precisar de um outro equipamento. Assim, tudo isso tem que levar em consideração, né? E são todos produtos oficiais no país. Então, tem o custo Brasil aí, mas o cara sabe que ele está seguro, ele está resguardado em caso de algum problema. E a gente está lá para atender. Seja em garantia, fala com a gente, tem um equipamento que não está legal, tem algumas várias marcas que nós trabalhamos. Então, assim, a gente consegue atender isso para fazer manutenção, para passar um orçamento. Esse é um dos responsáveis aí pelo... Faz parte do time de marketing da Sigma, tudo que vocês veem, vídeo, etc. E aí, pessoal, Tudo bem? Tudo bem, Sigma? Olha quem está com a gente aí. Hoje estão aqui ao vivo. O Kevin é um dos caras mais atuantes aí, que ajuda demais a gente, demais. Só pedindo aí para cada um se despedir, então, da galera. Eu posso me despedir primeiro? Sim. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aí e reforço o convite a vir conhecer o nosso estúdio, o nosso Sigma Space, aqui na rua Doutor Zucchi, Santana 902. E vem fazer seu podcast, vem fazer o seu evento, vem fazer o que você quiser, seu EAD, estamos aqui à disposição. Quero deixar o meu abraço. Primeiramente, o meu parceiro do novo de Sigma, é o Muralha, meu goleirão. Boa! Parceiro que me dá uma força aqui, fera, bem como o Fernandão. Careca, que vamos aí, se Deus quiser, lançar o nosso podcast, mas eu estou falando com o Careca Alexandre. Boa! E o Marques? É o único. Um abraço a todos. Fernando, Alexandre, despedidas especiais. Kevin, muito grato aí pela tua disponibilidade, eu sei que você estava em aula. Agradeço por esse time, porque sem vocês eu não saberia nada do que eu sei hoje. Vocês são maravilhosos, me ajudam pra caramba, sempre me ajudaram. E é isso, né? Um time é da coletividade. Tamo junto, então. Agradecer a todos aí, obrigado pela presença de todos e do time maravilhoso aí da Sigma. Obrigado e sucesso pra todos nós. Um tchauzinho aí pra todo mundo. É isso aí. Até breve. Continue acompanhando aí os canais da Sigma. Tem muita novidade aí, o que tem de chegado de equipamento bacana que a gente está reservando pra mostrar pra vocês. Então, até a próxima. Valeu, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri